Olá, hoje é quinta-feira, 2 de maio. As precariedades do sistema de saúde do DF foram alvos de críticas dos deputados distritais na sessão ordinária do último dia 30. Os parlamentares reclamaram da falta de atendimentos, do estado de deterioração das unidades e da insuficiência de pessoal. Em busca de soluções para os problemas, os distritais irão se reunir com trabalhadores do setor na próxima segunda-feira. As denúncias de tortura em um curso de formação do batalhão de choque da PM também repercutiram no plenário no dia 30. Enquanto deputados de oposição cobraram uma apuração séria do episódio e uma avaliação criteriosa sobre o atual modelo de polícia, os deputados Hermeto e Roosevelt, com trajetórias nas forças de segurança, pediram cautela, avaliando que casos isolados devem ser apurados sem que haja generalização. Também na última terça, o plenário homologou dispositivos de um convênio a respeito do ICMS. As medidas estendem a validade de benefícios fiscais para diversos setores. E a agenda de trabalhos desta quinta começou às 10 da manhã, com a audiência pública da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, destinada à apresentação das metas e indicadores fiscais do IGES. Às 2 da tarde, haverá reunião do Conselho Distrital de Promoção e Defesa de Direitos Humanos. Logo depois, às 3 da tarde, o plenário promove comissão geral para debater a situação do transporte público do DF, uma iniciativa do deputado Chico Vigilante. Às 4 da tarde, será realizada a solenidade para a abertura da exposição Tempos de Chumbo, do fotógrafo Orlando Brito. Os trabalhos se encerram às 7 da noite, com sessão solene em homenagem ao 21º aniversário do Varjão, uma iniciativa do deputado Martins Machado. Este foi o Informe CLDF, de segunda a sexta-feira, aqui na TV Câmara Distrital. Uma boa quinta-feira para você! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho